Bom, bom dia Maria Bom dia Maíra Obrigada de ter aceitado esse convite Para aquilo que eu estou chamando Que é o esquenta do sularoma Eu que agradeço Maíra, muito mesmo Está sendo tão legal esse trabalho Já está incrível, né? Nem aconteceu, ainda já está acontecendo Exatamente, ainda nem aconteceu Na verdade agora a gente está Há dois meses e alguns dias Do evento, né? Parece que Está longe, mas na verdade passa tão rápido Daqui a pouco está todo mundo aqui em Curitiba Todo mundo, que delícia Pois é, então Maria, você sabe que Quando eu fui montar a grade De palestrantes do sularoma Você sabe, eu queria palestrantes que tivessem A sua base de trabalho Aqui no sul, né? Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul E no Paraná uma das primeiras pessoas Que eu me lembrei é você E aí só depois que eu fui saber que na verdade Você tem duas bases de trabalho Você é uma paranaense adotada, né? Olha, eu tenho acho que várias bases Não, mas assim, base mesmo Eu tenho três Que eu fico aqui em Minas Que é a minha casa Que eu fico pouco tempo aqui Aí eu vou muito para Londrina Londrina eu tenho o endereço Eu tenho um lugar que eu atendo O espaço alternativo Onde a gente desenvolve Trabalhos incríveis de pesquisa Estudo dessa aromaterapia mais sutil Esse termo vibracional Está batendo no meu ouvido Desde quando você me convidou Para o suaroma Porque a gente fala Mas o que é vibracional, né? A gente aqui trabalha com outro estilo e tal E aí a gente E eu vou para Campinas Muito também Onde eu também tenho espaço de atendimento Que é a questão da A família vai puxando Mas eu sou pé vermelha Embora eu seja paulista, paulistana Do centro de São Paulo, né? Passei minha infância Minha adolescência em São Paulo Capital Eu A cidade que eu adotei para mim Que eu falo Essa é minha cidade É Londrina É aquela cidade que quando eu chego Eu fico doente Sabe como é que é? A gente não tem a mãe que explica, né? Quando você volta para casa Você fica doente Sempre eu vou para Londrina pumba Fico com gripe Fico com alguma coisa Aí eu melhoro Fico super forte lá Adoro a cidade Você conhece também, né? Eu conheço porque eu tenho um filho meu Nascido em Londrina Ai, Maria E é isso E tenho filha lá também Gêmo, né? Tenho Você tem a vó pela segunda vez E já tenho um neto lá Incrível Do meu chapa Tenho um naso, menina Ele cheira tudo Fala tudo De ano Ai, que fofo Então, assim Eu tenho um carinho muito especial Por Londrina Porque eu Depois que eu Mudei para Curitiba Meu marido veio antes de mim Porque ele veio fazer faculdade aqui E eu vim logo depois E a gente acabou morando Dois anos em Londrina Num pequeno intervalo aí Da nossa vida E a gente teve uma escola Diogo Na Jorge Velho Ali perto do Zerão Durante dois anos E aí, então Nesses dois anos A gente teve o nosso Primeiro filho Mas ele Na verdade Quando ele estava com Quatro meses A gente já mudou de volta Para Curitiba Mas ele é pé vermelho Legítimo Eu não sou legítima Mas eu adotei Eu tenho uma coisa Que eu me impressiono Com Londrina Que é a questão Dos monumentos Que tem muita coisa ali A arquitetura da cidade É muito louca A colonização da cidade Também E a energia Da terra vermelha Né, Maíra? É A natureza Naturante lá É muito Sim, sim Londrina é uma cidade Muito especial Na verdade o norte Do Paraná inteiro É uma região Muito bacana E a aromaterapia Está forte em Londrina Né, Maria? É, a aromaterapia Eu fiz a CV A aromaterapia lá A gente Foi lá que eu comecei A dar aula Em Londrina Em 2005 99 Não É, 2005 Foi que eu Tipo Não, 2000 Foi meu debut De falar Eu quero fazer isso Porque Assim, se eu for me apresentar Vou dizer que eu sou Jornalista Daquelas que Não foi para a universidade No tempo do jornalismo Paixão Eu entrei em uma redação Com 14 anos É, saída de uma escola Eu não entendia, né Agora, nesse momento Da minha vida Eu entendo Porque eu tive tantas Dificuldades com o aprendizado Eu não conseguia Ir para frente Os professores falavam Que eu era meio Eu não sei Meus pais Coitadinhos Eu era uma criança especial Então eu nunca conseguia Acompanhar Trabalho em grupo Eu estava sempre fora E que eu ia ser Uma coisa daquele jeito Mas como eu fazia balé E eu gostava muito Minha mãe e meu pai Falavam Deixa eu fazer balé Há quase 60 anos atrás Isso Mulher ia casar mesmo Não é verdade? Era outro Era outra realidade Disso tudo, né E aí com 14 anos Tinha uma redação de jornal Na esquina da minha casa E eu me encantei Com aquilo aí Eu falei Eu quero ir lá Aí eu cheguei lá E comecei a sair Comecei a fotografar Comecei a fazer Foca, né A verdadeira foto Aí eu comecei a ler E comecei a ter Meu aprendizado real Meu pai já era Meu pai também é falecido Mas ele era um autodidata Daqueles que sabia tudo mesmo E ele me ensinou muito essa coisa Filha, você tem que aprender a estudar Porque a gente nunca vai parar de estudar Na vida da gente O espírito da gente cresce Conforme a gente vai aprendendo as coisas E todo dia você tem que ler alguma coisa Meu pai era livreiro também Então a gente teve essa educação De leitura Eu lia muito Embora eu fosse mal na escola Não é que eu ia mal, sabe Hoje eu vejo que eu sou Era alguma proteção Aquilo tudo Pro meu cérebro direito e esquerdo Poderem se desenvolver Hoje a gente vê a questão da educação De não aprender a ler e escrever Antes dos 10 anos Seria interessante Que a gente não aprendesse A ler e escrever Pra que o cérebro pudesse ter Uma formação mais ampla Enfim Aí eu entrei no jornalismo O jornalismo me deu Tudo que eu sei, Maíra Inclusive Tudo que eu pude aplicar em mim De cursos De conhecimento Eu pude investir Porque eu tinha recursos Até que eu fui Eu fui fazer Uma assessoria de imprensa Pro Esqueci o nome Agora me passou Mas era Adriana Vitorino Que trabalhava Com o Instituto Ipesb Instituto de Pesquisa Em bioenergia E ela tinha um curso De formação De massoterapeuta Aliás Acho que muitas pessoas Que eu conheço hoje Passaram por esse curso E ela precisava De uma assessora E ela falava Quanto você vai cobrar Eu falava assim Eu quero fazer um curso Eu já tava fazendo Aromaterapia Desde 96 Antes de Junto com o jornalismo 96 Não, 92 Tô levantando minha ficha Agora pro Abraroma Pra poder mandar Meu currículo E eu comecei a pegar Eu falei Gente Eu tô na verdade Desde os 5 anos Que foi Quebrar o vidro De chanel Número 5 Da minha mãe E aquele negócio Foi Eu conheci isso De quando eu tinha 5 anos Que prejuízo Quebrar o vidro De chanel Número 5 Imagina Mas ela não sobrava Comigo não Mas caiu na cabeça De uma boneca minha Derrubei aquele vidro Depois ele pegue Da minha mão E quebrou E aquela boneca Passou comigo A infância inteira Aquele cheiro Daquele chanel Mas eu achava horrível E era um cheiro Que me chamava A atenção Mas eu não gostava Daquilo que eu sentia Aí eu fui ver Que eu comecei assim Meu Aí eu Nesse PESB Eu comecei a fazer A minha formação De Em basterapia Em terapias holísticas E como eu Já nessa época Eu já era apaixonada Por olhos essenciais Já estava Eu Para explicar melhor Para você O que que acontecia Nas entre-sacras Do jornalismo Como eu era freelancer Eu ficava sem trabalho Então eu era uma pessoa Do artesanato do Aruma Eu trabalhei muito tempo Com isso Com as caixinhas de aroma Com os pins Eles vinham nessa época E começava a dar Um processo de cura Nas pessoas Era só um bem-estar Eu gostava dessa questão Da edição Pensava como jornalista Nas caixinhas Cada uma tinha uma tampa Era muito louco Eu tenho muita vontade De contar para vocês E tinham sais aromáticos Tinha pó de funcho Tinha toda aquela Eu ficava atrás De ler De estudar E eu tinha aquilo Como um hobby Para mim Eu nunca pensei Que eu fosse levar Isso como uma profissão E até que a Adriana Falou para mim Assim Maria Vai dar uma aula Para mim De aromaterapia Para o pessoal Dar massoterapia Porque é tão legal Os olhos que você faz Essas massagens Aí Maíra Foi aquela vez Que eu fui picada Pelo Pelo veneno Nossa De dar aula E eu falei assim Eu não quero mais Ser jornalista Eu não quero E eu já não gostava Sabe Dessa questão da política Da violência Que você tem que escrever Aquilo Eu falava Eu quero fazer notícia boa Não pode Aí eu dei essa aula Foi em 2000 Nunca vou esquecer Essa sensação Aí Desse dia da aula Eu pingava Sabe Porque assim Eu gostava tanto De fazer aquilo Fiquei super Aí eu comecei a estudar Uma terapia Para ser professora mesmo Porque aquilo ali Foi assim O que eu sabia Eu falava para ela Drive Não sei nada A Adriana Era feliz dela Eu não sei Porque a gente nunca sabe Né Maíra A gente nunca sabe mesmo Eu falo assim Hoje em dia Você tem muita coisa Ainda para estudar Aromaterapia É realmente Uma universidade Né É Aí foi isso Aí eu comecei A dar os cursos Lá Comecei a fazer cursos Aí teve uma aproximação Muito louca Da Vilma Que você conhece A Vilma saiu De uma Ela estava no momento Dela E ela veio fazer o curso Eu dava o curso Em uma semana Você tem noção O curso Levava uma semana Para acontecer É Todas as noites Era super comprido Daí também O mundo vai falando Assim Não dá para dar Um curso de uma semana Você tem que chegar Numa cidade E dar o curso No final de semana Então o que você vai Como você vai editar Esse curso Para que ele seja Mas cada vez Que eu aprendo uma coisa Maíra Como que eu vou deixar Isso de fora Né Os cursos Eles só aumentam De tamanho Raramente Eles diminuem De tamanho Ah não Mas aumenta bastante Mesmo Eu falei agora Em um brilho Eu falei Olha esse Eu dei curso Sábado passado Que foi quinta Sexta Sábado O dia inteiro Eu falei Assim Eu não posso mais Dar esse curso Se vocês quiserem Vai ter que ser A semana inteira A noite E sábado O dia inteiro E é isso Aí é isso Né Maíra Minha vida é isso Aí eu tive um processo Eu tive um processo De largar o jornalismo Que eu tive uma Eu me deparei Com uma situação física Que eu não vou comentar Mas eu falei Agora Pai Eu só tenho Quanto de tempo de vida Então Um mês Um dia Aí eu comecei A entrar no processo Terapêutico Comigo mesma Falei Eu vou me curar Ou eu vou morrer Mas tudo bem É só Eu comecei Aí foi que a minha vida Começou a mudar Né Maíra Quando a gente tem A doença como caminho É maravilhoso É maravilhoso Né Eu acho que esse é o apoio Da terapia holística Também E eu Eu só pedi Mais um pouco Porque eu falei Assim Eu preciso fazer O que eu tenho que fazer Porque eu sabia Que eu tinha que Trabalhar numa área De cura Com cuidado Né Como a palavra Fala mesmo A palavra grega Né Acho que é uma palavra grega Cura E ela fala Cuidado Cuidado com o outro E aí nesse cuidado Com o outro Eu me curei Em 40 dias 40 dias Foi muito louco Né As radiografias Lá deram E eu ganhei Minha vida de volta E continuei com essa Cada hora de vida Que eu tenho É maravilhoso Porque só quem sabe Que vai perder Sua vida Entendeu E aromaterapia E aromaterapia Foi uma coisa Muito forte Daí Maíra Começaram a vir As pessoas No mesmo Processo Que eu passei Né E com outras Dificuldades Afetivas Né Que eu tinha Passado também Então foi muito Muito rico E eu ainda estou Fazendo a minha Formação Embora a gente Seja uma escola Aqui Um equilíbrio Orgânico Né Nessa caminhada Toda De procurar Que assim Eu sempre A gente não chegou Lá ainda No que que é Mas os olhos essenciais Tem alguma coisa Que é muito a mais Do que A parte da cura Física Né É Do Da questão Psicoquímica Da questão Bioquímica Que ele faz Nosso corpo Mas ele tem Alguma coisa Que nos Eu tenho Muito claro Hoje Que ela é Os olhos essenciais Eles fazem Parte da construção Do nosso eu Transcendental Do nosso eu Superior Do nosso corpo De luz Que a gente Não Tá na caixa As instruções Estão em chinês Ninguém sabe Ler isso Direito Ninguém sabe Que tem Não sabe montar Como é que monta E a nossa Brincadeira Que eu falo Que a gente Brinca mesmo Quando se descobre Que se ama Né Maíra A Carla que fala A Carla Vés Que eu vi de Campinas Ela fala assim Ai é uma feliz Encarnação Aquela pessoa Que encontrarou Uma É uma feliz Encarnação Concordo Que felicidade Você Quando eu começo O curso Eu falo Gente é uma felicidade Trabalhar com olhos Essenciais Você não usar Pra nada Pra trabalho Usa pra você Que vai ser assim Um ponto De sabe Uma vida De cereja de bolo Que eu falo Porque tudo Qualquer coisinha Que dá uma baixadinha Você usa um óleo Já levanta Já É lindo E eu gosto Dessa coisa Multidisciplinar Então Como que eu uso Os óleos essenciais Hoje Eu uso eles Na terapia holística Na minha formação De terapia holística Depois na minha Inclusão Na Abrat Que é a Associação Brasileira Dos Terapeutas Holísticos A gente tem um trabalho Bem forte lá também Sabe Eu achei interessante Ter a Abraroma Que é uma coisa Que está Se formando E aparecendo Como Eu acho que tem Que ter essa formação Mesmo Se formando Deixa eu só Fazer uma complementação A Abraroma Foi fundada Em 1997 Nesse dia Da fundação Da Abraroma Eu fui convidada Pra ir Eu morava em São Paulo Na Vila Madalena Foi ali perto Minha filha Começou a ficar com febre Às 6 da tarde E eu não pude ir Olha que coisa Que interessante E eu falo pra Sandra Eu fui convidada Era num lugar ali perto Eram 3 quadras de casa Eu não fui E quando teve a reunião Em Campinas Meu cachorrinho De 18 anos Comigo Estava morrendo Eu tinha que deixar O cachorro ir Ou eu ficava com ele Olha que incrível isso É, que coisa Bom, mas agora Você tá com a gente Né, Maria? Tamo junto Agora eu tô Falando naquele grupo Lá morrendo Tente de falar Que eu só dou bola fora Mas a gente tem Outros filiados da Abrat Também dentro da Abraroma Na verdade Eu acho que essas coisas São assim mesmo Os caminhos Eles vão acontecendo Paralelamente Em algum momento Se cruza É porque tem uma universidade Você tem que fazer Uma série de Corrientos O importante é que a gente Esteja juntos Você veja A gente tem Primeiro congresso De aromaterapia grande Que teve no Brasil Foi o congresso internacional Promovido pela LASMO Aí depois O grupo Essence Veio Trouxe o de Serran A Carla veio Começou a trazer também Rianon Né E aí veio o congresso Online do Ian Agora tem o Sularoma Mail Então essas iniciativas Elas vão acontecendo E tá tudo certo De ser assim, né Porque a aromaterapia Ela é muito grande Pra ficar restrita A poucas pessoas Né A Carla Pra gente citar novamente Ela tem outra Fase que eu gosto Que ela diz assim Que a gente tem que ter Vários pontos de luz Da aromaterapia Então eu fico bastante contente Que em Londrina Haja um ponto de luz Aqui em Curitiba Que o meu trabalho Também tem outro Em Campinas Em São Paulo Tem vários Aí em Minas também Então assim É desse jeito Que a gente vai se espalhando Né Eu vou criar meu ponto de luz De aromaterapia A partir do ano que vem Porque Esse tempo todo De dois mil Mas você já é uma constelação Como é que você vai criar Mais um ponto de luz Aqui eu tô fazendo mesmo Eu tô fazendo constelação Mas eu paro muito pouco Né Então eu não tenho Aquela constância Que é toda terça-feira Eu não consigo formar Um grupo Pra ser individual Mas em Campinas Eu tenho um grupo lá Que eu consigo ter turma Né Mas em Londrina Olha que interessante Né Que tá tão longe daqui Eu tenho que viajar Até Campinas Campinas tem que pegar Um ônibus Ou um avião Mas normalmente Eu vou de ônibus É Pra Londrina Né Então é longe E eu tô lá Desde quando eu fiz Esse trabalho No IPESB Eu comecei a desenvolver Os cursos Um mês depois Eu já tava dando Vivência Aí eu já vinha em Campinas Que eu tava Fiz minha formação de reiki No núcleo de reiki Em Campinas É Fiz até o mestrado lá E daí eu comecei A trabalhar com aromaterapia Pra reiki E aí também A gente usava os pins Aí eu começava a entender Né Os pins que a gente usa Né A gente usa conforme O sentido que você Se relaciona com aquela pessoa Né O canal de reiki aberto E esse E esse pin Ele tem uma Nossa A pessoa começa a falar Gente O que que é isso Que delícia Ela nem sente o cheiro Ela fala Nossa Tô sentindo um amor Eu tô chorando Chora Chora Sabe essas coisas Olha de voz Que a pessoa Agora no curso A gente fez um Cruz de rosa E teve um Rapaz Que veio Mas só tem homem Só tem mulher Na aromaterapia E ele tava lá Davi Que era super legal E ele tomou Aquele cruz de rosa Na água E de repente Ele falou assim Eu não sei o que tá acontecendo Ele começou a chorar E as lágrimas caíam E foi todo mundo assim Eu falei Então isso é aromaterapia Uma informação tão pequenininha De um óleo Não tem química Pra fazer nada Ali Então esse também É onde que a gente vai buscar Tudo esse mistério Dos óleos Essa mesa Essa mesa redonda Que vai ter Que você vai estar participando Né Maria Tem você Tem a Karen Tem a Luziana Eu não consegui conhecer A Karen Ela é professora Ela é naturóloga E ela é professora De naturologia Na universidade Ali em Santa Catarina Que é a Unisul Que tem o curso De naturologia do Brasil Né E aromaterapeuta também Aí vai ter a Regina Manzoc Que é uma cirurgiã dentista Aqui de Curitiba Essa eu tô conversando Bastante com ela Porque a gente É Um grupo secreto Sabe Da mesa Ah é Vocês não me contaram Que vocês montaram Um grupo secreto Da mesa Mas não tá rolando Porque ninguém tem tempo E aí agora a Regina Tá falando Pelo amor de Deus Gente Vamos entrar no vivo Pra gente poder se falar Alguma coisa Sim, sim Porque inclusive Ela vai ser a mediadora Da mesa Precisa montar uma pauta E aí tem a Lusiana Que é do Rio Grande do Sul Que também trabalha Principalmente com psicoromaterapia Lá no espaço dela Que é o Dandelion Então eu acho assim Que todas as mesas redondas São um pouco mais técnicas Né Maria? Porque a gente vai ter Uma mesa redonda De produção de óleos essenciais Ah, tô apaixonada já Por essa É De venda de óleos essenciais Que eu acho que é fundamental A gente vai fazer Esse assunto Nesse momento também E uma mesa Sobre linhas De pesquisas científicas E aí quando eu pensei Na psicoaromaterapia Vai ter um workshop também De psicoaroma Que que vem dar É a Tati Ávila Lá do Rio Grande do Sul Mas eu falei Gente, a gente tem que trazer Pessoas com visões diferentes A respeito do que que seja Psicoaromaterapia Porque A gente tem que explicar Para as pessoas Até uma coisa Que até o Missuela fala Que eu assino embaixo Que toda aromaterapia É psicoaromaterapia Toda Eu também assino Eu faço minha Eu falei Isso, aromaterapia Vai trabalhar com isso Você compra um óleo Você nem abriu ele Tá fechadinho Ele já tá Agindo, né Nessa parte É Se a gente pensar No campo, sim E aí até a pergunta Que eu queria te fazer É o seguinte Você acha que Toda psicoaromaterapia É o que eu tô chamando De aromaterapia vibracional? Então Essa que tá sendo A nossa questão Aí de discussão Eu acho que Não tem essa divisão Sabe, Maíra? Até no meu Quando eu falei Alguma coisa Que você pediu Para que a gente Escrevesse alguma coisa E falasse, né? Sim, sim Um ônibus Eu falava assim Gente, eu sinceramente Eu posso estar errada Pode ser que eu esteja Desinformada Eu não sei Mas eu vejo assim A aromaterapia Ela é holística Ela trabalha Com todos os seus corpos Mesmo que você use internamente Para um câncer Para um, sabe? Mesmo se for uma Um tratamento assim Que eu falo Brincadeira, tá, Maíra? Mas eu falo Um tratamento alopático Da aromaterapia Ah, mas eu também chamo Alopatia aromástica Eu também uso o termo Não, né? É um fármaco, né? A gente começa O nosso trabalho Pensando que é Uma produção de Princípios ativos Do vegetal Aí eu penso assim É você Mesmo quando você usa Essa gota Alguma coisa Começa a mudar, né? Eu lembro Num tempo Que eu fiz o curso Com o Fábio Eu tinha um amigo meu Com processo de colesterol E ele estava Muito desorganizado E eu sempre usei o limão Para uma questão De organização De sistemas De vida, né? E estava uma bagunça A casa dele E eu tenho Um pedrinho de limão Para ele tomar O uso interno Naquele tempo Eu trabalhei muito Com o uso interno Eu ensino no meu curso O uso interno Mas eu não Eu não gosto Dessa linha Eu não trabalho com ela Não é o meu trabalho Para dar uma terapia E ele Nessa época Ele usou E ele Depois de um tempo Eu fiquei na casa dele Como você está A casa estava toda organizada Arrumada Eu falava Por que que está assim? Ele falou assim Maria, eu tomo esse limão E saio para andar a pé Para o meu trabalho Porque eu não vou mais de carro Depois que eu comecei A tomar o limão Eu comecei a andar a pé E isso está sendo uma coisa Que eu comecei a emagrecer Eu comecei a me ver Eu comecei a sentir cheiro Porque o limão Me despertou Um negócio com cheiro Quando eu vou pingar ele Na Eu falo sempre Da filharia Com óleo Com óleo de semente De abóbora E Para ele pingar as gotinhas Lá e tomando E tal Ele falou Esse óleo Esse tratamento Está mudando a minha vida Isso foi muito lindo Mas só que Esse é só um É muitos anos De milagre Eu falo Eu tenho meu livrinho De milagre Tem que Maria Então Ano que vem Já que você vai dar Um eslodal Com os cursos Você começa a escrever Teu livro Eu estou louca Para fazer isso Eu já tenho Mãe de voz Eu gostaria de trabalhar Nessa Falar um pouco Sobre Sabe o que eu acho Que a gente tem Que é muito louco Maíra É um grupo de estudo De óleos essenciais Também já faz muito tempo Que conheço Faz uns oito anos Que eu trabalho Com essa coisa Eu entro Num óleo essencial E sabe Eu entro que nem Quando quem ouve Uma música Que adora E não consegue Parar de ouvir Sabe Aí você fica Só com ele Eu já ouvi Três dias Essa música Eu não consigo Me enjoar Eu falei Isso é loucura De família Eu também sou desse jeito Eu ouço uma música Quando eu gosto Eu fico ouvindo ela Sem parar Eu entro um processo Meio obsessivo Lógico que Eu devo ter Uns processos Muito loucos Que era uma terapia Me segura Uma normalidade Eu pudei viver Normalmente Mas O que que acontece Eu entro num óleo Até os olhos Que eu já conheço Eu tô voltando A estudar Aromaterapia de novo Porque eu tô gravando Meu curso de aromaterapia essencial Na plataforma Da nossa Do Equilíbrio Orgânico EAD Eu tô fazendo esse curso Eu falei assim Gente É muita coisa Já não é mais esse curso Então é muito louco Isso daí Aí eu vou entrando E os grupos de estudo A gente afunda Nesse grupo E eu faço E eu crio Eu dou uma aula Depois desse estudo Que a gente fez A gente acabou de estudar Wintergreen Antes a gente estudou Ruud Que é um óleo Que não tem quase nada Não tem quase informação De nada E o grupo A gente fala assim A gente começa a usar juntos Cada um no seu lugar E fala Olha, tô sentindo isso Tá acontecendo aquilo E a gente fica Nós já passamos Antigamente a gente ficava um mês Estudando óleo Mas deu muita pira Agora uma das A Maricé de Londrina Você deve conhecê-la Ela é uma pessoa muito A gente tá fazendo um trabalho Muito legal juntas Com a Fábio Com a Viu Enfim Todo mundo ali Essas mosqueteiras de Londrina Eu acho que eu conheço todas Elas vão todas Mas fala pra ela Que elas têm que se inscrever Porque nenhuma delas Se inscreveu ainda Não vai ser O que elas têm que fazer É preciso falar pra elas Eu não sei Como é que vai ser Ela fala Ó, então Porque a gente tá tendo Uma promoção Que até o dia 30 de junho Quem se inscrever Concorre a cupons Pra gastar em compritias Lá nas lojas Que vão expor Fala pra essas gurias Se inscrever, meu A Luísa Taco A Vilma A Fabiana A Maricera A Cássia Esse ponto todo De Londrina E só fala Que vem Cadê A Gisele também Acho Todo mundo fala Que tá indo Mas também tá Tão louco tudo Né, Maíra? Exatamente É bom Eu sei Também tem dois Ainda tem Última hora, né? Mas aí você ia falar Daí a Maricera Então propôs Que vocês fizessem Um trem Mais que Não, a gente Falava fazer uma semana Porque em três dias A gente já percebe Ele já dá a bandeira Sabe? Você começa a usar pin A gente Esses últimos A gente tá usando Só pin Num lugar Como que a gente Estabelece do corpo Vamos usar aqui Vamos usar aqui Vamos usar no curso, né? E aí tá tudo registrado Aí tá registrado Aí como tem essa aula Que eu já preparei Aí eu dou uma melhorada Na aula com o que as pessoas Estão falando Porque eu falo Nos grupos de estudo Que aí a gente ficou pensando Assim Você pega os livros De aromaterapia, né? E tem ali Alecrim O alecrim Isso, aquilo Aquilo, aquilo Mas como você submete Esse alecrim A muitas pessoas O grupo tá com 50 pessoas Hoje É bastante gente Usando Logicamente Que não são todos Que entram no estudo, né? Alguns falam Que a gente tem 30 pessoas Que estão ali E a gente Por acaso Essa 30 de óleos Que a gente estudou No começo do ano Que as meninas do espaço Que me pedem Elas fazem um negócio lá Que elas falaram O óleo do ano é esse E esse, sabe? É um trabalho mesmo Que tem apoiado As terapias holísticas Então eu atendo Hoje eu estou atendendo Com Rood Wintergreen E Olíbano Eu faço esses três pins O blues O borrifadores Nas pessoas Desde o começo do ano Eu só tô trabalhando com eles Só vem gente na linha É impressionante É, quer dizer O outro lado Nós fizemos outros estudos também Quer dizer O povo já vai pelo cheiro, né? Bom, ali tem alguma coisa E eu sou uma pessoa Integrinha Eu sou uma pessoa Líbano Eu sou uma pessoa Hold É lá que eu vou, né? É, é impressionante Eu sou uma pessoa vetivera Ah, é? Eu preciso do vetivera É meu fundo É, eu sou uma pessoa Conífera Não importa qual Ah, conífera também Eu não sei Eu sou apaixonada Por todos eles Aí a gente aprofunda Esse grupo de estudo Mas eu acho que ele tá sendo Muito interessante Porque tá acontecendo Umas coisas, Maíra Tipo uma coisa impressionante Quando a gente estudou o vetivera Eu sempre tenho o fim de vetivera Nesses momentos de nervosismo De dar entrevista, sabe? Ah, sim Como se... Sim, é A jornalista é você, né, lindona? Não sou idiota Vou querer entrevistar todo mundo Com a ideia de um programa De fazer entrevista Ah, vai ser ótimo Dar uma terapeuta A gente falar sobre essas entradas De novos óleos do mercado Sabe? Fazer umas polêmicas Vai ser ótimo Maíra, faça as honras Eu te dou o microfone Lá no sonar O problema é o tempo Por isso que eu quero parar De ter agenda E aí, o que a gente percebe? Quem não está usando Porque o óleo não chegou E a pessoa não pôde fazer Ela entra Também no processo Ela se conecta com o campo E começa a receber a influência, né? Um dos últimos cursos que eu fiz Em São Paulo De terapias holísticas Eu tô sempre fazendo curso, né, Maíra? Sempre correndo atrás E não termina Foi com uma aluna minha Assim, uma ara Lá de São Paulo E o nome do curso é Vou atender E agora? Muito legal, né? Ótimo nome, excelente Vou atender E agora? É 1, 2 e 3 Eu fiz o 1 Aí eu tô esperando o 2 e o 3 Mas é assim Ela vai mostrar Que tem muitos fatores Que mexem com as pessoas E que a gente não percebe E um deles É o que tá acontecendo no mundo Que a gente não sabe Mas nós somos um computador fantástico Nós estamos em rede Internautas todos, né? Em conexão O nosso cérebro É uma coisa que ninguém nem conhece A medicina não entende ainda Como que é o funcionamento Dessa coisa fantástica E além disso A gente tem outros aparelhos, né? Que a gente estuda No trabalho Eu tenho um estudo Já faz oito anos Que eu tô na Academia Pra Ciência e Cultura A gente estuda um livro Que chama Chaves de Enor Que eu não sei se você já ouviu falar É um livro que tem que ser estudado Com grupo, né? Tem todo um processo E é do Dr. Hurta Dr. J.J. Hurta Que é uma professora americana Ele vem pro Brasil de vez em quando Então é um trabalho também De uma construção, né? De entender quem nós somos, né? Não só essa carta aqui Nem só esse emocional destrandelhado Essa mente A gente não consegue subir, né? E eu tenho certo Olha, tô fazendo uma bagunça Que eu tô entrevista, né? Que ela fala Por isso que eu tenho que ter PowerPoint nas minhas aulas Ah, é? Mas o polícia vai falar Que vergonho Mas a gente tem um segredo, sabia? É É, a gente que acaba sendo uma pessoa Nós não somos uma celebridade Nós somos apenas um ameaço De professoras Que tem uma certa exposição pública Mas Pensando que nós somos Uma certa exposição pública Existe um segredo A gente nunca se vê de volta Depois que grava um vídeo Larga o vídeo lá E deixa que ele crie perna sozinha Olha, Maíra Quando eu vejo as aulas Nunca se veja Depois, de novo Aí tá tudo certo Ai, meu Deus Mas é mentira Você sabe que eu vejo Todos os vídeos meus, né? Eu vejo Quando eu dava É, quando eu dava Bom, na verdade Quando eu comecei a dar aula online Eu assisti as minhas aulas de novo Todas Várias vezes Pra eu poder ver O que que eu tava errando Onde que a postura tava boa Onde que não tava legal Tom de voz E aí eu fui aprendendo muito Eu vivendo nas próprias aulas Aí hoje eu parei de ver Porque também agora Eu falei assim A dane-se assim Que eu também já cheguei Num ponto que me encheu o saco Já também De você ficar, né? Você chega no estilo próprio De dar aula, né, Maria? Você já... E eu... Pra mim é muito louco É que eu e o Atílio A gente não sabe mexer Em edição de vídeo Não adianta Ah, mas escuta Eu mexer em edição de vídeo Eu pego no saco, meu Eu... Ah, você sabe o que a gente faz? Assim, se eu tiver que editar um vídeo Eu nem gravo Porque tem que ser... Eu abro a boca Aperto o play E tem vídeo Eu sou editora de vídeo, cara Esse negócio de gente Que vira blogueiro Eu trabalhei muitos anos Com edição de vídeo Olha isso Só que eu tinha um menino editor Do lado, né? Eu fazia as edições Sim, aí é fácil, né? Você fala assim Agora... Eu quero que você corte aqui Eu quero que você corte uma... Eu quero que tire aqui Eu vou pôr um negocinho aqui Põe uma musiquinha ali Ficava tudo lindo Mas na aula É... Aperto o play E vou embora Claro, meu O que eu tenho dado agora, Maíra É que eu tenho feito blocos de 10 minutos Porque antes eu gravava blocos de uma hora, sabe? Coitada, Jô É, puta Preciso aprender isso com você Porque, você veja Agora teve a palestra do Conaroma Eu fui gravar pro Ian E você sabe que as minhas palestras do Conaroma É sempre mais de duas horas, né? E aí eu falei assim Bom, dessa vez eu preciso fazer 20 minutos Preciso fazer 20 minutos Preciso fazer 20 minutos Eu comecei a gravar Deu 45 Não, ficou ótimo O Atílio gravou Mandou ontem a dele Uma hora e 45 minutos Ah, então Eu tô feliz Ele tem um curso de reflexo Aroma Eu tô tranquila Meu 45 Não foi nada Eu vou falar Eu vou falar Você já mandou o teu vídeo Lá pro Conaroma? Não vou gravar depois de você Porque eu acabei de chegar em casa Não consigo gravar Você está atrasada, hein, Maria Eu já comecei com o Ian Ele dá uma piante Eu tô sempre a primeira que mando A primeira que mando o vídeo Para você Os vídeos são os primeiros Eu sempre sou No dia que está acabando a inscrição Não, eu mando antes O prazo dele Se ele fala assim É dia 20 Eu tô mandando Ou dia 19 Ou dia 20 Às vezes meia-noite Não, mas hoje vai Porque eu já tô com ele Pronto, né Na verdade Eu vou falar Assunto lá Depois você vai ver Minha palestra Não, mas não pode contar O que eu quero Aromaterapia vibracional Tá bom, vamos Que é o assunto do esquerdo Então, aí esse nome Aromaterapia vibracional Eu quero falar desse nome Porque vibracional é uma coisa meio Eu não entendo Tem a cura vibracional A gente estuda tudo isso O livro da Debra Edison Maria, a questão é o seguinte Hoje em dia Vibracional, energético, sutil Tudo acabou virando quântico Mas acontece que nós não podemos Falar em aromaterapia quântica Por duas razões Em primeiro lugar Em primeiro lugar Que o doutor Penuel Conseguiu registrar A porcaria do nome Aromaterapia quântica Não sei se ele tem Esse registro Fora da França Mas lá na França Ele tem respeito a ele A gente não usa a palavra Aromaterapia quântica Eu nem acho O Jardim falou Né, é então Em segundo lugar Porque quando você fala Aromaterapia quântica Fica um troço Tão marqueteado Que eu acho que Você não acha É difícil, é Então como é que a gente chama Aromaterapia energética Aí as pessoas vão dizer Ah, então é tipo Gatorade Tomar o decencial Que nem Gatorade É, então tá Não, é legal Como é que você chama? Como é que você chama? Eu chamo de fitolusa Aqui no nosso trabalho Ah, não Mas daí é muito específico E não é aromaterapia só Porque a gente tem Uma linha com florais É um trabalho Eu uso Eu me apoio na aromaterapia Mas eu tô desenvolvendo Essa outra coisa Que é a fitolusa Que tá ligada Com o tecido intersticial Do nosso corpo Com as águas Que recebem informações Moleculares mínimas Então quando a gente Pensa que tá fazendo Uma aromaterapia Potencializada Pela diluição Pela diluição Ela tá quase invisível Na verdade Não tá não Sabe Ela tem a molécula Ela tem uma geometria Sagrada Ela tem uma cor Ela tem uma E às vezes E às vezes não é aquela cor Que fala Esse óleo de alecrim Ele vibra na cor Tal Não é isso Eu acho isso assim Eu não gosto disso Sabe O óleo de alecrim Ele vibra na cor Junto com a sua Tudo tem uma interação Tanto que a gente pega Às vezes uma água Aromática Que a gente faz E ela fica Ela estraga na mão De uma pessoa Isso é incrível Às vezes no meu atendimento Alguma coisa que eu fiz hoje E eu levo Meus borrifadores Quando chega no fim do dia Eu vou cheirar aquilo Porque agora eu cheiro Porque eu já descobri Que isso acontece A pessoa que entra Conforme ela entra Apesar de ser um plástico Um borrifador de plástico Maíra Aquilo tem uma interação Espiritual Vou dizer Com aquela água Ela puxa alguma coisa Da pessoa A pessoa sai sempre bem E fica bem Mas o material Tanto que eu levo o que? Olha o que eu levo Meus atendimentos Eu não levo olhos Levo tudo pronto Preparado Porque eu não quero nem pôr Os meus olhos essenciais Perto de ninguém Eu já levo eles prontinhos E tudo Eu coloco Tem alguns que eu uso Para fazer o plus Eu gosto de fazer na hora E tem algumas farmácias Que estão fazendo Então em Londrina Eu adoro trabalhar Lá é a Sucena? Não, sei Não, Passiflora Passiflora, é E elas fizeram um curso comigo Eu lancei um desafio Sobre questão do creme base Que eu falei Só conheço Não, mas tudo tem Aqueles componentes Ah, é vegetal Mas não é vegetal Tem aqueles componentes Se você ler O rótulo A pessoa está falando Que é vegetal Mas não é Caramba Aí eu lancei Sem conservante As meninas estão fazendo Creme base para aroma Lá então Prata coloidal É incrível O óleo você passa A base você passa Então Quando elas sabem fazer O pin O plus Tudo elas fazem Então quando a pessoa Está lá Quando uma pessoa Se forma ali Que você fala Você vai fazer Uma recomendação Você não faz uma prescrição Você não é médico Você faz uma recomendação Nas terapesolíticas E aí Eu tenho bloco Eu tenho o Abrat Eu posso escrever Faço uma recomendação De um pin de tangerina Ela vai lá na farmácia E faz o que eu acho Que é muito legal Porque é limpo Está tudo certinho Não é? Muito, muito Eu sou uma das pessoas Que mais quero Incentivar Que nós tenhamos Farmácias de manipulação Com manipulação De aromaterapia Eu acho que o farmácia Eu tinha mais de farma Mas ela não trabalha Com as coisas que eu Tem que ir lá Você trabalha, né? É, então A Juliana Ribeira Não sei se você viu Já o esquenta dela Que é uma farmacêutica Não consegui ver ainda Mas foi agora Que você colocou Eu estava viajando Então, ela tem Ela tem A farmácia Eficácia Em Curitiba Em Ponta Grossa Também no interior do Paraná Está fazendo manipulação Com aroma Eu acho que a gente Tem que se unir Com os farmacêuticos Porque eles vão ser Um grande aliado Do nosso trabalho Eu acho que a gente Só ganha Todo meu curso Está vindo farmacêutico Dessa vez teve uma Todas as vezes Na A Ciflora Tem uma que veio Que é a Elisângela E a Kenia não vinha Porque ela falava Ah, eu não sei De repente ela viu O que estava acontecendo Com o que a Elisângela Com o fim De gerânio E o mioma, né? Que aconteceu Aqueles milagres Milagrosos Então, eu falo assim Ela falou Isso não é brincadeira Isso aí é verdade Isso aí tem alguma coisa Ela veio fazer um curso também Então, elas estão lá Com a linha Elas mesmas fazem Exatamente Cosmética delas Assim, aí elas têm A marca delas É uma farmácia Que está no padrão Assim Do É quando vai A inspeção Que tem na farmácia É um horror, né? Você sabe Que os farmacêuticos Sofrem Expeção E elas têm Assim, nota 10 Sabe? Elas são Muito legal Que bacana Maria, mas aí Deixa eu voltar Aí você estava falando Então que esse termo Vibracional Que você usa É fitoluz Mas dá pra gente Continuar chamando Vibracional Eu acho que nós vamos Ter que fazer isso, né? Mas eu Porque também tem É Você tem que ver O que uma pessoa Fala que é vibracional Se eu falo que é vibracional Isso A outra fala que é vibracional Aquilo Bom, mas é pra isso Que nós teremos Uma mesa redonda Em que vocês Estarão discutindo, né? E a Debra Edson Ela coloca As receitas dela Não tem nada a ver Com as minhas Não, nada a ver Mas é que eu acho Ela é forte Ela trabalha com 20 gotas Sim Não tem nada a ver É porque ela A aplicação dela É energética Mas ela não tem Uma diluição Mesmo a Sandra É completamente Diferente do que você faz Né, Maria? Eu não sei É muito diferente Lá tem muitas A Sandra tem muitas coisas Que ela coloca Ali no trabalho dela, né? Agora O que eu penso muito É na questão Da formação Do eu superior Que os A gente fez um estudo Aqui E o Atílio falou Olha, Deus criou As plantas Os vegetais No terceiro dia E depois ele criou O terceiro el Que são milênios É que a vida A gente tem que saber Interpretar o que está acontecendo Naqueles textos loucos Da Bíblia, né? A gente tem que estudar No meio E o ser humano Foi no sexto dia Né? E a gente sabe Que esse sexto dia Não acabou ainda Ele está acontecendo Na formação Na formação do ser humano Ele criou Mas o ser humano Está em formação Como que essas plantas Humanas Vão se desenvolver Ter condições No planeta Mas o fato Das plantas Terem chegado antes Elas também Estão ajudando A gente a subir Sabe? A ir para o sétimo dia Entendeu? Bom, A minha igreja É a igreja Das plantas Né? Eu tenho a plena Constituição De que as plantas São os seres Mais evoluídos Desse planeta Então Deus Não colocou Essas moléculas Aromáticas No planeta Para simplesmente Ser um cheirinho Sabe? Não é isso Agora Maria E como é que você Encara os outros Princípios ativos Das plantas Que não são voláteis? Os outros princípios Ativos da planta Que não são voláteis Exatamente Aí a gente trabalha Também com um pouquinho Da fitoterapia Né? Com chazinhos Porque você vai ter Uma outra coisa Eu acho que é tudo igual Mas o que eu penso É que o óleo essencial Ele é o espírito Da água Do vegetal E o resto É a parte física Os outros princípios São bem físicos Né? Eles vão mexer Se você pegar Nessa produção Do metabólico Secundário Vegetal Ele vai produzir Óleos essenciais Mas ele vai produzir Também os Os psicoativos Né? Da planta E aquilo ali Vai mexer bem Com você Trabalha Produz pigmento Produz Os flavonoides Produz cera Produz Um monte de coisa É, você tem vitamina Você tem Tem uma porção de coisas Né? É, eu acho que Ele faz roupa Né? Assim, a planta Faz roupa Faz casa Faz... Você faz tudo Com isso E tem uma outra Percepção De que os olhos Essenciais Eu já estou abordando Eles assim Eles são alteradores Da consciência Eles também Têm esse processo Porque você pega Uma pessoa Que chega Num atendimento Assim, bem caída Né? Uma pessoa bem caída Assim, que ela está Sem energia Não consegue nem falar Você coloca na maca E começa a pontuar Com os pins Alguns pontos Do corpo Que estão com Que estão descobertos Pela roupa, né? Eu trabalho só com O que é possível Atingir Principalmente o osso externo Essa parte aqui Eu consigo Muito resultado Nos pulsos Que é onde vão passar Todos os meridianos Do nosso corpo Que eles também Então a gente Então a gente está conectado Não tinha acesso A gente não tinha acesso A esse livro A gente trabalha muito Com o doutor David Stewart Porque ele sim Fala de moléculas Esse livro aqui Na mesa do meu marido Que fica melhor Antes aqui A gente trabalha Com esse livro aqui Eu espero Eu espero que o Fábio Eu vi um Do ato aí De que está sendo Traduzido Esse livro Eu não sei Esse livro Ele do ponto de vista Da química Ele é um pouco Controverso Mais do ponto de vista Sei lá Dessa coisa mais Olímpica Ele trabalha Com as moléculas De Deus Com a geometria Do que aquela molécula Ele está fazendo No seu organismo A pessoa que chega Falando muito Muito desesperada Muito ansiosa Você usa lavanda Um pin de lavanda Na testa Um escaldapé A gente trabalha muito O escaldapé É uma É uma terapia fantástica Que a gente pode usar Óleos essenciais A gente pode usar Sal Sal é um maravilhoso Para o teu corpo Essa pessoa Ela entra no nível De relaxamento Então eu acho Que ela Os zonas essenciais Alteram Muito o nosso A consciência A nossa consciência Maria E você acha Que a aromaterapia Vibracional Como a gente está Chamando aqui agora Ela pode prescindir Do terapeuta? Pode o que? Prescindir Abrir mão Do terapeuta Você acha que assim Que um dos veículos Que aromaterapia Vibracional Acontece Porque existe Um terapeuta Como intermediário? No nosso trabalho De aromaterapia Frequencial A gente não está Falando da frequência Do óleo Aquela história De megahertz De óleo E tal Não A nossa aromaterapia Frequencial Ela tem três pilares Ela tem O terapeuta Em primeiro lugar Como uma pessoa Consciente Que está alterando A experiência Da pessoa Que chega Então ela Ela é o óleo Observador Quem é o óleo Observador Na física Atlântica É o terapeuta Ele está Observando O que está acontecendo Com a pessoa Então ele em contato Com Quando você Recebe o seu Autociente Ou seu assistido Como a gente chama A gente É o primeiro Pilar Do trabalho O segundo É o óleo Essencial Porque para nós O óleo Essencial É o próprio Carreador De uma vida nova Entendeu? Como a gente Usa óleos essenciais Em veículos Carreadores A gente usa Formas pensamento Em olhos essenciais Carreando esses olhos Entendi E formas pensamento Iluminadas Então O terapeuta E o terceiro É o assistido Que está afim De mudar Porque ele não chega lá Ai, ninguém Deu jeito Porque é fácil A pessoa Quer entregar Na tua mão A felicidade dela Na verdade O povo chega assim Mas a gente Já demove Essa ilusão Imediatamente Imediatamente Quer chegar assim Chega Mas que você Não vai permanecer Assim Não vai Negão É, mas é legal Que a pessoa fala Eu não quero mudar Porque eu falo às vezes Olha, eu acho que Para você está confortável Ser diabético E dar tanto trabalho Para a sua família Pensa A pessoa está legal Você não tem Muitas responsabilidades Todo mundo corre Você está super bem Feliz Por que você quer mudar? Mas a terapia Para mudar Ah não, fica assim Fica feliz Porque é isso mesmo Porque quem Ah, o girano É um homem que trabalha Com diabetes Viu, Maíra? Ele é Inclusive na parte Mais densa também Não apenas na parte sutil É Então é uma coisa Impressionante Não, mas é na parte De mudar A produção de insulina De fazer Porque o pessoal Começou a chegar aqui Muito procurando Sabe? Porque a gente atendeu Uma pessoa Uma pessoa que trabalhou Com a gente aqui Que tinha diabetes Assim fora do pulo E eu fiz um plus De gerânio Para ela pingar na água Mas porque eu não sabia Que ia dar o resultado Que deu Porque quando Nessa aeromaterapia Que a gente pratica Se você tem uma doença O óleo que é usado Para aquela doença Internamente Você usa ele E ele vai chegar Na parte do corpo Porque ele vai desmontar Uma doença É porque materializou Alguma coisa Que vem de um outro plano Mas a gente vê Sempre assim Então você tem que Voltar lá no evento Voltar no evento Por isso tem uma Terapia holística Em que a aromaterapia Faz parte Das terapias De recomendação Então a tua resposta é Precisa Do aromaterapeuta É precisa Porque o óleo essencial É suscetível Ao pensamento As emoções Maria, você sabe Desculpa, pode falar Não, pode falar Você sabe que eu dei Um curso agora No final de semana Chamado Teorias da Psicoaroma Em que eu fui Eu elenquei Alguns autores Que pensaram Sobre aromaterapia Alguns que eu gosto E também Alguns outros Insights Para suportar O trabalho Do psicoterapêutico Com os órgãos essenciais E tem uma autora Norte-americana Que se chama Penn Montgomery E ela tem um sítio Onde ela trabalha Uma técnica Que ela chama De Plant Spirit Healing Então a cura Através do espírito Da planta E ela diz o seguinte Que as plantas A gente pode dizer Que elas são Uma casa Em que a estrutura Da casa É aquela forma Arquetípica Da planta Isso aí até Leva um pouquinho Na teoria foliar Do Goethe Alguma coisa assim Que depois o Stein Acabou recuperando Aí ela fala Que a decoração Da casa É a personalidade Da planta Os princípios Ativos dela Tudo que ela produz O jeitão dela Enfim E aí ela fala Que o habitante Da casa Que é aquele Que sabe Como a casa Foi construída E aquele Que decora A casa E cuida Da casa É o espírito Da planta E ela diz o seguinte Que quando a gente Vai chegar Para uma terapia Junto com as plantas A gente não pode Chegar apenas Conversando De fundação Para fundação E não pode Chegar conversando Apenas de alma Para alma Que seria decoração A gente tem que Chegar conversando De espírito Para espírito E aí ela diz Que o espírito Da planta É uma coisa Que a gente Só consegue Alcançar Através da nossa Intuição E aí o link Que eu fiz Foi justamente Que através Do que o Steiner Chamou de Cognição elevada Que tem quatro etapas A percepção A imaginação A inspiração E a intuição Mas uma coisa Que eu acho Muito interessante No que ela fala E uma coisa Com a qual eu compactuo E já venho falando Assim meio Em petit comité Com os meus alunos Que eu acho Que existe um aspecto Que diferencia A aromaterapia De qualquer outra prática Que você empregue Os óleos essenciais Enquanto princípios ativos É a intenção Que se coloca Naquele tratamento A gente trabalha muito É a intenção Eu tenho certeza Que sim O doutor Penuel Ele falou Disso no congresso Que nós fizemos Gente Nós já estamos fazendo isso Eu pensava Na época Então o que que acontece E aí a Penuel Ela fala o seguinte Que a intenção Cria uma tríade Entre o terapeuta E a planta Entre a planta E o assistido E entre o assistido E o terapeuta E na verdade Quando você pede Para a planta E se coloca À disposição dela Você mimetiza O que esse universo Nosso é Que é o universo De compartilhar Ajudar E criar sinergias Então se nós não fazemos A intenção Há uma terapia Do jeito Como ela entende Não existe E eu fecho com ela Eu acho que você fecha também Não fecha? Eu trabalho desse jeito Você sabe que é tão interessante Maíra Porque a intuição A intuição Vem do nosso corpo Eu superior E a gente sempre Está trabalhando agora Nada de canalização De que o meu mestre falou Não é verdade É porque a gente A gente não tem A gente não tem fé No fato da gente De quem nós somos Como seres de luz Mas fala com a gente Eu fui materialista Eu não acreditei em Deus Para eu estar aqui Nesse caminho É porque eu tive Muitas comprovações Eu era mesmo materialista Eu não via desse jeito Só que eu achava Que tinha um processo mental Porque eu via as coisas Mas o que a gente percebe É que a nossa intuição É tudo Na formação do terapeuta E aprender a lidar Com essa intuição É um curso É um trabalho Você tem que fazer Uma vivência Tem que ficar 10 dias Aprendendo a lidar Com essa intuição E a intuição É aquela coisa Que vem em primeiro lugar Que você fala Não, mas não pode ser A pessoa tem isso E eu estou vendo Esse óleo É aquele óleo Da intuição O Stein Ele diz que a intuição É a capacidade Que nós temos De reconhecer o padrão Padrões Agora sim Então o que significa Tem um estágio Antes da intuição Que é a formação Que é o input Desses conteúdos Eu também não acredito Eu acho que Você me permite Dar uma parte Aqui na sua entrevista Eu não acredito Também numa aromaterapia Que é apenas intuitiva Ou seja A pessoa se coloca Na frente de uma prateleira Com óleos essenciais Coloca lá um pêndulo E fala Esse óleo essencial Que eu vou usar Eu não acredito nisso Eu acho que você Tem que ser um receptáculo Para o conhecimento E aí tem que ter estudado Química Princípios ativos E aí depois Negão É que você está pronto Para poder colocar Mas aí você vai entender Porque assim Aqui em casa Eu não quero ser desse jeito Eu vou pelo lado da razão Não, essa pessoa precisa disso Mas o que eu ia te contar É que agora ultimamente A idade te dá um Ela faz Com mais idade Agora eu tenho Uma outra ferramenta Que está agindo comigo Que é por causa da idade É uma coisa meio de conhecer Ou de atender tanta gente Eu não sei A pessoa liga para mim Eu falo Ah, qual é o seu nome? Data de nascimento Eu vou anotar Ou fala no WhatsApp Na mesma hora Vem laranja doce Laranja doce Laranja doce Eu falo Tá bom Esse laranja doce Da minha intuição Vai entrar no tratamento De qualquer jeito Aí você vai conversar Com a pessoa Ela vai falar assim Ela é Ela precisa daquele óleo Que você teve essa intuição Depois tem os outros Que vai na razão Na cabeça da gente Mas eu também gosto De trabalhar com poucos Óleos essenciais Sabe, Maíria? Eu trabalho Mas o Maria Mas essa laranja que vem Você justamente falou É porque são muitos anos Atendendo Ah, mas então Eu devo te falar Que eu não estou pronta Para entender a questão química Por exemplo Por isso que eu estou indo Para a Sicília do Ninho Porque eu tenho que estar Sempre estudando Agora o Atílio Ele fala assim Ele faz o atendimento Ele sente o óleo Escuta, diga quem é o Atílio Porque eu sei Mas talvez quem esteja vendo O nosso O Atílio é meu companheiro Meu amigo Meu maridão E é muito importante O nosso encontro A gente se encontrou Eu encontrei ele com 50 anos Olha que coisa, né? Encontrei o amor Da sua vida com 50 anos Ele tinha 56 na época E a gente Quando a gente se encontrou Eu tinha uma parte Da história E ele tinha outra, sabe? Então foram as duas metais Da laranja É, mas assim Além de que a gente Se adorou Assim Teve todo aquele lance A gente viu Que tinha que fazer A gente começou A atender junto Quase que assim Dois dias depois Do nosso encontro Uma semana depois Eu fui para a Canaleia Dar um curso Lá para as mulheres Ribeirinhas Lá para de Nossa, muito louco Aí quando a gente voltou Começou a fazer atendimento E a gente começa A baixar um monte De arquivos No nosso Quando a gente está E às vezes Eu sonho Ele fala Eu sonhei isso Eu falei Eu também Aí a gente vai ver Vai procurar Procura ali Vai aqui, ali, ali Até que a gente percebeu Agora, Maíra Eu queria te falar Isso lá atrás Que o tecido intersticial Do nosso corpo É que é o suscetível Aos olhos essenciais Eu estou com essa teoria agora Teoria não É uma Quando a gente tem uma ideia É um insight Um insight E aí eu chego em Londrina Agora, da última vez Eu tenho um super amigo meu Que é editor Um cara que é Super bem informado Ele chega e fala assim Maria, você sabe que a medicina Descobriu um novo órgão? Eu falei É, que órgão é esse? Que ninguém nunca viu A glândula pineal, né? Não, o tecido intersticial Aí eu estou lendo a Fala uma dama imora Espera aí A Margarite A Margarite E ela começa o livro dela Eu estou estudando isso aqui agora Tenho que ler várias vezes Para estudar E ela começa esse livro Falando sobre o tecido Que liga todos os órgãos Porque eu falo assim Como que a gente usa Uma gota de um negócio aqui Que está super de ruído E isso muda o sistema Da pessoa Sabe como muda, Maíra? Que você percebe A cadência da respiração Da pessoa muda na hora Ou ela dá aquele respirada Ou ela chora Alguma coisa acontece Que está ligada com o ar Com a respiração, sabe? Então você vê que aconteceu Daquele jeito Aí você faz aqueles toquinhos De marca De ver que a pessoa Está bloqueada do lado direito Do lado esquerdo Aí você passa o pin Aqui no pé da pessoa E na mesma hora Desbloqueia tudo, sabe? É uma... Aí eu falo assim Gente, isso daqui É um veículo mágico Porque na verdade não é É porque Será que eu conheço o óleo? Porque tem isso também, né? Quanto mais você conhece o óleo Mais você está em acesso A nuvem, né? O campo morfogenético Desse vegetal Sim Porque cada vez que você usa lavanda Porque cada vez que você usa lavanda, Maíra E todo mundo do planeta usa lavanda Sim, a gente está conectado no campo Vai ter que ser um problema Mas sempre esse campo morre Exatamente A gente se conecta no campo, né? Então, e aí uma outra coisa linda Que a Pan fala também A respeito dessa questão da intuição E tudo mais, né? É que isso é 100% verdadeiro Ela diz o seguinte Que quando a gente se aproxima De um vegetal Que seja... É porque ela trabalha com fito Então ela não trabalha só com óleo Trabalha com a planta inteira Na verdade, você se torna A autoridade dessa realidade Porque a planta Ela não tem o mesmo Isso a Marguerite Moura já falava Não tem o mesmo efeito Para todo mundo Então, na verdade, se forma Você e a planta E o seu terapeuta Então, esse campo que se forma Ele traz um resultado E esse resultado não vai se repetir Com a mesma planta E com o mesmo terapeuta Para uma terceira pessoa Então, cada campo que se forma E a experiência que você tem nesse campo Você é autoridade Na sua própria realidade Então, todos É uma coisa que eu digo Todos estamos certos A lavanda que está na tua mão A lavanda que está na tua mão É diferente da lavanda que está na minha Que é diferente da minha Ela vai ter outros efeitos Você vai ter uma interação Totalmente diferente Agora, isso impõe um desafio imenso Para a aromaterapia, né? Maria Que é a gente conseguir Sistematizar todos esses achados E esses resultados Até para tornar uma terapia É um pouco mais fácil De ser ensinada para as pessoas Eu estou fixada No objetivo de vida Que é montar um repertório De aromaterapia Como existe Eu não, né? Porque eu não tenho competência Para isso Mas assim, tentar coordenar O trabalho Da gente tentar Repertorizar a aromaterapia Como existe, por exemplo Os repertórios de homeopatia Eu estou fixada De que a gente tem que fazer isso Em algum momento da vida Mas você sabe Mas como é que a gente faz isso? Aromas, né? Quando a gente vê os 13 aromas Essas Esses três olhos essenciais Que acontecem por ano Eles também mostram o sistema Eu acho que ela É o que eu digo, sabe? Quando eu dou um curso de aromaterapia Eu explico bem Por que a gente estuda Oito olhos essenciais só Porque esses são os olhos Eu escolhi olhos que são super seguros Que a pessoa não vai errar Mesmo se ela fizer errado Se o aromaterapia Quais que são, Maria? Quais que são? É, lavanda Cipreste Que foi o olho que eu escolhi Dessa linha dos antigos Que eu acho que são as As coníferas As coníferas mais antigas E também os que tem bastante Serventia de uso terapêutico Então é lavanda, cipreste Vetiver Tangerina Tea tree Gerânio E Hortelã-pimenta Tá faltando um E Tá faltando um, não São sete olhos Não são oito São sete? Gente, como que é isso? Escuta, por que foi a tangerina? Porque a tangerina Eu Como a gente trabalha muito Com a questão de Agora nem a tangerina mais Eu tô fazendo mandarina A mandarina é mais forte no aroma Pra usar num polar aromático Mas tá lá na mesma família Das reticulata lá, né? É, porque eu escolhi pela questão De furano com marina Embora a gente já saiba Ah, tá, pode ser uma boa escolha Quando eu vi a entrevista do Rômulo Aqui com você O esquenta Do suaroma E que ele falou dos cítricos brasileiros Lá fora A questão do É Aham Dos agrotóxicos E aí chegou um negócio aí Com uma criança que se queimou Com Não é que se queimou Formou umas manchas A gente tem que entrar num outro assunto Né, Maira Antes de terminar aqui o tempo Acho que já terminou Mas eu gostaria muito De falar com vocês Sobre os cuidados Dos olhos essenciais E de Algumas Algumas marcas Que entram Que estão Que não estão Obtendo muito cuidado Aí nessa Nessa questão A gente já tá vendo Chegar coisas Complicadas De reações, né? É Eu escolhi a mandarina Porque terapêuticamente Ela tem um leque maior Na questão da Ela é mais rápida Dos Dos cítricos Na questão do Da depressão Que é uma coisa que a gente vai lidar muito Com terapia holística, né? E Escuta, você não colocou Nenhuma Nenhum capim? Nos oito, o seu? Nos oito Bom, tem o vetiver É Vetiver era isso É Não Eu não coloquei nenhum capim Eu coloquei esses Mas Madeira Você não colocou nenhuma? Madeira Não coloquei nenhuma Eu não fiz aquela coisa Da fruta inteira Da árvore inteira Quando a pessoa termina Ela entra no site Ela já tem uma aula de salva esclaré Lá Que foi uma das Até vou regravar essa aula Que tem mais coisa Tem uma aula gratuita lá Salva esclaré No EAD Que a pessoa baixa o powerpoint E tem eu falando lá Que nem uma boca Só dá E Aí eu vou pondo Outros olhos Aí a pessoa vai trazendo Outros olhos Para o seu repertório Mas eu peço Para que ela não caia Na tentação de procurar nenhum Mas conheça muito bem isso Sim, é Com certeza Aí a gente começa a fazer o atendimento final E a gente começa a falar Quem que tem um caso Então vamos ver esse caso aqui E cada um escreve sua prescrição Mas é incrível, Madeira Porque todo mundo vê assim Tem coisas que surpreendem Tem coisas que surpreendem Mas olha só Mas olha só Agora para o Conaroma Eu gravei um estudo comparativo De autores com psoríase E eu peguei sete autores E doze formulações de psoríase Houve apenas três olhos essenciais Que se repetiram mais Mas também não se repetiram Em cada um dos autores Então na verdade Maria O que eu percebo é o seguinte A gente A experiência vai fazendo Que a gente Tem alguns aliados Inclusive A Penmon Gorilla Ela chama As plantas que são Os seus aliados E esses aliados Vão seguindo a gente Em todo o trabalho Terapêutico nosso E cada aromaterapeuta Eu chamo de assinatura Do aromaterapeuta Cada um deles Coloca essa planta Em todos os atendimentos Eu por exemplo O meu é copaíba Eu não concebo Uma vida sem copaíba Eu uso muito também Mas você veja Tem gente Que é Litsiacubeba Por exemplo a Samia Muitas prescrições dela Tem Litsiacubeba Eu uso bastante também A gente vai Porque essas plantas Se tornam os nossos aliados E o capim limão O lemongress Também ele tem um efeito Muito importante Mas tem que usar muito pouco Sabe A gente já viu Ele é muito forte Tem que fazer uma gota De um capim limão E a gente trabalha com água Não é correto fazer isso Pessoal Colocar óleo essencial em água Mas no equilíbrio A gente trabalha assim A gente faz borrifadores Curtos Que a gente fala De curta duração Então é uma gota De lemongress E 120 ml de água Agita bem Para que as partículas Rumpam Às vezes eu coloco Alguns cristais Que também fazem parte Dos tratamentos Que também tem informação Que também adoram vegetal Porque o vegetal vive Com o mundo mineral Quando você começa a juntar Os minerais Com os vegetais Você vai ter uma potencialização Dessa água E põe no ambiente É impressionante A limpeza que faz Em volta de você O uso pequeno A gente chama O uso mínimo O uso pequeno É muito legal Mas eu queria te lembrar Uma coisa Lembrar pra mim E pra todo mundo Que acho que não conhece Que a minha primeira professora Que bateu Aquela que bateu Que eu falei Gente Essa é Aromaterapia que eu quero Que foi até Trazine Maria dos Anjos É uma pessoa Que está em Campinas E eu não consigo mais Encontrar ela Encontrei ela há pouco tempo E ela Nos cursos dela Maíra Aparecia o cheiro Lá de Languilang Eu lembro bem desse dia Que aconteceu em Languilang Ela estava num palco No colégio Mãe de Deus Lá em Não sei Acho que é Mãe de Deus O nome lá Mãe de Deus em Londrina Não deve ser Mãe de Deus Deve ser Coração de Maria Isso é Isso que eu ia te falar Mãe de Deus Em Londrina Tem um, né Não tem até nome de hospital Não é? É Mas Eu acho que é nome de hospital Tem até o colégio também Assim que ela viu Maíra Era um Era um auditório Sabe? Auditório Era um teatro Ela deu aula no anfiteatro Da escola De repente aquele cheiro De Languilang Estava todo mundo embriagado Aí uma pessoa levantou e falou assim Tetra, que marca que é esse Languilang que você está usando? Ela falou Que Languilang? Ela estava ensinando Languilang Aí ela falou assim Não, nós não estamos usando Languilang Ah, sabe o que é isso? É porque no futuro a gente vai criar Vai tratar a aromaterapia As pessoas com aromaterapia Sem aromaterapia Sem óleo essencial Só chamando a família Do vegetal que você quer Sem conhecer bem Entender bem aquele bichinho lá Para você poder chamar a família E olha, Maíra A gente faz tratamento à distância Com óleo essencial A pessoa fala Ah, eu senti um cheiro Eu falo do quê? Lavanda Eu falo, é Então ele vai falar Porque as moléculas É uma loucura esse mundo que nós estamos Esse mundo que é muito mágico Sim, o pessoal de floral fala Você só de olhar para a imagem da planta Você já está fazendo Já está Mas, Maria A gente precisa quebrar muitos paradigmas Internos, sociais Sociais, culturais Filosóficos Cínticos Espirituais Muitos paradigmas A gente tem que renascer de novo Para poder Colocar isso acessível para as pessoas E a gente entender o que está acontecendo Você não acha? É muito louco, né? Olha, eu acho que Assim, meu professor Ele fala muito É que ele fala Para você entender tudo Você só precisa de uma vida Ele já fala o contrário Ele fala A consciência é uma coisa que é Agora Sim Posso concordar com ele Mas o bom é que todas as vidas Se sincronizassem nessa única Que está entendendo tudo Mas você não acha que a gente Já tem uma bagagem lá atrás? Eu sonho com coisas O Ruud mesmo O Ruud falou comigo No sonho que a gente está fazendo Estudo aqui A gente pensa num código de acesso Que o grupo acaba Eu lanço uma ideia De código de acesso Quando você chama ele Você chama o Ruud desse estudo Então, em algum momento Você fala Eu sou a TIP Eu sou a nutrição generosa Para os propósitos maiores Foi esse código de acesso Que chegou do Ruud Aí eu falava Mas de onde que vem essa nutrição? Nutrição, nutrição Esse Ruud que a gente estava usando Aí na pesquisa toda Ele me mostrou Ele falou Eu sou a nutrição Ele falou comigo à noite Ele mostrou a água Ele falou Eu sou a nutrição Porque eu sou da casca Eu sou da madeira E é por aqui que sobe E desce as seibas E tudo acontece Nessa nutrição do vegetal Aí eu falei Claro Ele é tirado dali Gente Está tudo explicado Não é o lipe Não é de folha É da madeira Da madeira Eu falei sim Dos propósitos maiores Com aquela quantidade de linalol Por acaso Esses três olhos Eles têm quantidades gigantes Dos seus próprios Eles não são aqueles Que tem Como o Peno Eu falo na aromaterapia quântica dele Ele encontra uma medida áurea Entre as moléculas majoritárias É Medida áurea Então é isso É bom Enfim Tem muita coisa Nossa que que confusão Essa conversa nossa Mas estou gostando tanto Queria conversar com você mais Mais parte Eu acho que cada Eu estou muito feia Eu tenho muita sorte Na verdade Eu acho né Maria De vocês terem aceitado Esse convite Eu tenho muita sorte De você me convidar Somos todas sorturas Vamos jogar na mega cena E eu faço isso Com tanto desprendimento Com tanto amor Com tanto carinho Porque assim Diferentemente de vocês Eu sou uma pessoa Que sou 100% Pé no chão Eu não vejo nada Eu não ouço nada Eu não ouço nada Eu assim Não tenho nenhuma experiência mística Eu nunca tive nenhuma experiência Arrebatadora Com óleos especiais Nossa Eu acho que a minha missão Na aromaterapia Às vezes eu fico assim Porra Mas eu não tenho nada De muito chance Para falar com aromaterapia Então eu acho que a minha missão É sei lá É lindo Olha só que pronto Eu leio o livro Eu Bom Durante sete anos Eu dei quatro aulas de yoga por dia Todos os dias Inclusive estava Mas aí você não tinha um processo Assim Não Eu não tenho processo nenhum As minhas coisas são muito racionais E aí assim Eu usava Eu usei muito aromaterapia Com os meus alunos Eu dava yoga terapia Fazia massagem Então É assim Mas não Eu não tenho nada Dessas coisas Que vocês têm Mas eu acredito em tudo E quer dizer Assim Eu também ensino a acreditar Na verdade Eu sou muito prática Maria Eu acho que tem um trabalho Que tem que ser feito E eu me propus A fazer esse trabalho Mas eu não tenho Nenhuma experiência Assim Arrebatadora Com aromaterapia Como todos vocês têm O pessoal fala assim Nas entrevistas Ah não Acho que a minha história Com as plantas Começou quando pequena Aí eu fico pensando assim Meu Não Comigo aconteceu Só depois que eu estava velha Na verdade não Eu comigo Eu estava até hoje Escrevendo literatura de ficção Que é o que eu Eu na verdade Não sei muito O que eu estou fazendo Aqui na aromaterapia Mas estou Mas é isso que eu quero te falar Aromaterapia Ela é fantástica Porque você pode entrar Para a questão Da racionalização Da ciência Que acho que a gente Precisa muito disso De pessoa que chega lá E fala Olha os livros aqui Gente Literatura comentada Da aromaterapia É isso Porque eu não vou fazer isso Isso aí não é minha Minha É Então É o seguinte Tem que alguém fazer Para eu poder falar Ah eu já sei Dali 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 É E eu Realmente assim Eu É Agora sim Maria Eu vou dizer uma coisa Para você Eu tenho As minhas experiências Mais significativas Todas elas são com floral Então eu tenho Os florais Eu Aliás Uma coisa que eu estava Comentando com a Marcia Fernandes Que é uma professora Que veio dar um curso aqui Trazendo floral também Para uma terapia Que a gente trabalha É Eu tenho tanto respeito Com floral Tanto respeito Que eu já falei Que eu não quero nunca Estudar na minha vida Floral Porque o dia que eu estudar Floral na minha vida Eu acho que ele vai parar De funcionar comigo Isso é muito louco O floral te leva Floral pode ser Ter o caminho De conversa Com o seu E criação E aumento Desse corpo Transcendental É Eu acho Floral Assim O negócio Surreal 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 Mas é mais louco Quando você começa A fazer seus florais Que nasce assim Na frente da tua casa No meio do mato Em Bueno Brandão Que não tem nada a ver Com essa planta Nasce um lírio branco De floricultura Bem no meio Ah sim É isso Aí ele fica olhando Para você Assim É o bico dele Aquela coisa Ele fica fazendo assim Você vai e vem junto Dentro leva Diz que é o vento Mas aí eu falo Não é possível Que ele venha E a experiência Que eu tenho aqui Por exemplo A gente estava falando Dos cítricos E eles são Muito diferentes O limão Eu tenho uma experiência Com o pé de limão Que é uma coisa E o pé de laranja Que é outra Então é muito Esses bichinhos aí Que eu falo bichinho Que não são bichinhos Mas ô Mario Mas eu ia te falar Um negócio Você estuda Então as cartas de Enoque Não As chaves de Enoque As chaves de Enoque É na verdade Eu não conheço esse livro Mas eu estou falando Para você O que eu queria dizer Para você Que eu estudo O curso de milagres Sim Agora eu estou Me preguiçosa Eu já fui mais aplicada A estudar o curso de milagres E aí na época Que eu estava mais aplicada Que agora eu estou Me preguiçosa Eu li Tem uma passagem Que eu acho surreal Lá no curso de milagres Eu acredito Piamente nela Que diz o seguinte Que toda medicina É um tipo de mágica Porque como na verdade Nós nunca deixamos De estar nos braços De Deus E toda essa merda Que tem aqui em nossa volta É apenas um pesadelo Em algum momento Deus vai chegar E vai dizer Escuta a corda Você só está sonhando A gente está na Cracolândia Então na verdade Nós nunca Ficamos doentes A gente só Acredita que a gente Ficou doente E aí então A pergunta que se faz É assim Mas por que a gente Vê que remédio funciona E às vezes Você vai tomar Um chazinho Um floral E não funciona Aí ele fala o seguinte Não Porque tem pessoas Que acreditam Em um determinado Tipo de mágica E outras acreditam Em outro tipo De mágica Então se você acredita Se o tipo de mágica Na qual você acredita É a da alopatia É essa mágica Que vai fazer sentido Para você Mas tudo é mágica Não é fantástico isso? É fantástico E eu acredito Que seja assim mesmo Mas a gente ainda Tem um desconhecido Que não é o cérebro O órgão Sim Não é a cachola É um processo Que não está aqui Ele não está aqui Na gente É isso que a gente Tem que perceber Mais Que é a formação Do eu transcendental Que ele começa Com a descoberta Do nosso eu De consciência Que fala um corpo azul Maravilha Que ele faz Essa conexão Com algo superior Algo maior Porque esse universo Aqui é verdadeiro mesmo É Cracolândia Sim Para nós Enquanto você está sonhando Ele é o super verdadeiro Porque é bem difícil Aqui A gente vê Quando você quer Que se torne fácil Quando você chega Num ponto Da tua vida Você fala Eu Eu Maravilha Tudo que acontece Na minha vida Eu falo Olha Eu só tenho a agradecer Não tenho problema nenhum Mas se eu for enumerar Tudo que está acontecendo São vários Você aguenta Eu falo Olha Eu estou desprezada Estou tão feliz Nesse momento Não é O marido Que se vencer E eu Bem sou escorpião Com ascendente em touro Jura por Deus E o meu marido É escorpião Com ascendente escorpião Gente Como é que vocês se aguentam? A gente não se aguentam Mas que eu viajo bastante A gente não aguenta ficar longe A gente pega o whatsapp Eu viajo E a gente fica conversando Dois escorpiões Não Com certeza É um encontro Com bastante Com bastante intensidade Isso com certeza é Eu não sei Porque eu jurava por Deus Que você tinha gêmeos No teu mapa forte Não tem gêmeos forte Eu tenho forte Eu tenho mate Eu tenho mate Com mercúrio na 3 Então acho que também dá Acho que está em gêmeos Será que é isso? Por causa do Por que você achava isso? Não sei Foi uma intuição Eu talvez Eu estou acessando Algum padrão E tem gêmeos Na minha cabeça Quando eu falei com você Mas eu Agora também eu falo Mas o touro Mas o touro faz sentido Sim O touro faz sentido Eu normalmente Eu tenho uma interlocução Que flui muito fácil Com pessoas de touro De gêmeos E de sagitário E você? Ah, eu tenho tudo em sagitário Todas as minhas crianças Tem uma coisa Está explicada 9 em sagitário 8 em 9 7 em 9 Não, minha filha Não, minha filha Eu, obviamente Claro Escarrado Que eu sou leão E o ascendente Pois é Mas o ascendente É que dá uma segurada Em peixes Eu acho que ela vai ser Eu acho que ela vai ser Peixe-seana É Eu tenho ascendente Em peixes Eu não vendo você na tela Mas eu te conheço Pessoalmente Eu sempre E do teu lado No Dr. Pedro E eu senti assim Você é uma peixe-seana Uma pessoa Bem peixe-seana mesmo Sim, eu tenho muito de peixes Mas eu já O meio do céu É sagitário Sagitário com algum planeta? Não, meu sagitário Está na lua Meu sagitário está na lua Não, mas assim Super mega ultra Leonina eu sou Super Para o bem e para o mal As duas coisas Mas o meu leão Só aparece para os íntimos Olha, Maíra Nós estamos com Você vai com a lua Vamos Não, vamos acabar Pelo amor de Deus O povo também já deve Estar de saco cheio De ouvir Gente, olha Eu te agradeço muito Maíra Maria, faz o teu merchan Para o povo te encontrar Para me encontrar? Ah, encontra eu Por aí Vai Vai pelo raço Do Intergreen Do Líbano Ah, então Então é equilíbrio orgânico Equilíbrio orgânico Tem dois O's, né? Com os dois O's É www.equilíbrioorgânico.com.br Maravilha Equilíbrio orgânico Você me encontra No Face E tudo Mas acaba que Maria Abramo Que não é meu nome Meu nome é Maria Angélica Abramo Mas a minha Uma amiguinha minha Fez uma Numerologia com esse Maria Abramo E eu senti mudança Sabe? Agora a Solange Lima Que é a numeróloga também Ela falou Maria, mas tanto Maria Angélica Abramo Como Maria Abramo Dá a mesma coisa Para você nesse momento Até o fim da vida Eu falei Ah, eu vou ter que Voltar para o meu nome É do antigo Por causa da constelação Eu penso, né, Maíra? A gente não deve Trocar o nome da família Do nosso clã, né? Bom, eu não sei Eu nunca troquei o meu Mas sabe que Eu troquei A vida inteira Meu nome Eu tive uma coisa Que eu tenho Negócio com nome Que troca, troca E as vezes eu troco Mas sabe que tem Uma coisa bonitinha Uma história bonitinha Quando eu fui Aqui em Curitiba As pessoas apelidam De um jeito Que é só curitibano Que é apelida Desse jeito Então, por exemplo Giovana Em São Paulo É Gi Aqui é Gil Fernanda Em São Paulo É Fê Aqui é Fer Então, o que que acontece Aqui em Curitiba Se apelida pelo Primeiro Morfema Na verdade Não é pelo fonema É uma coisa bem esquisita E aí Quando eu comecei A trabalhar aqui em Curitiba No marketing Eu tinha uma secretária Que ela me chamava de Mai E aí Eu sempre achei Que eu tava ouvindo errado Porque na verdade Todo mundo A vida inteira Me chamou de Ma Ma, Ma, Ma E aí até que um dia Ela escreveu um e-mail E ela falou assim Mai Colocou M, A, Y Aí eu falei Gente, de fato Ela fala Mai E aí E aí Depois eu percebi Que na verdade É o jeito Que o Curitibano Apelida E aí Por exemplo Giovana É Gil Então tem essas coisas E aí o que que acontece É que eu fui Depois fazer um curso De Neurologia Muitos anos depois Desse episódio Com essa secretária E aí lá A gente tava Nesse negócio Mai, Maíra Casa Mai E aí Bom, acabou ficando Casa Mai Mas o que eu brinco É o seguinte Em Curitiba Eu descobri Que eu não sou Mai Eu sou Mai É mais É, eu deixei de ser Uma Maíra Porque quando as pessoas falam Mas é Maíra ou é Maíra Eu falo só você lembrar Que é uma Irabiúi Uma Maíra Se fosse aqui em Minas Ia ser Mai Mais comida Mais comida Mais pasto Mais dinheiro Para lavoura Exatamente Então aqui Então em Curitiba Me redimiu Eu deixei de ser Uma Maíra Para ser Uma Maíra Então a gente troca Os nossos nomes Mesmo, né? Vamos lá Vamos encerrar, Maria Deixa eu só então Dar um recado Que o Sularoma Vai acontecer Aqui em Curitiba Do dia 31 de agosto Ao dia 2 de setembro E as inscrições Para o Sularoma Estão abertas Em casamai.com.br E aí Para você conhecer Essa gostosura Da Maria Para o pessoalmente Conversar com ela E também com outros 24 palestrantes É só você fazer A sua inscrição Tá bom, Maria? Muito obrigada, Maíra Obrigada, querida Um beijo Para todo mundo Que ficou até agora Um beijo Até Um beijo Até